Aqui tem a França, a França está em vários estandes, vários espaços. Yuka resolveu fechar o espaço deles, não entende nada. Canadá está aqui do lado, tem bastante jogos e tem um estande só de Quebec. A gente tem alguns espaços da Europa específicos, tipo Ilha de Malta, eles estão fazendo um vídeo, e esse é Caio, Caio é do jogo Nubia. Nubia, né? Isso. E a gente aqui está representando o Brasil com os nossos jogos, ali no estande do Brasil. Daqui a pouco eu volto lá para poder mostrar para vocês.